Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 grandes, assim, até a tampa de fita cassete, até em cima, assim, tudo isso era fita cassete. E eu tava subindo a serra, voltando pra São Paulo depois das férias, e tava uma tarde linda de sol, e eu entrei numas que eu queria ouvir Billie Holiday com aquele som, que tinha alguma coisa ali, aí eu peguei dirigindo a coisinha do lado, olhava, não é essa, olhava, não é essa, olhava, não é essa, imagina, uma sacola até aqui, eu pus a sacola no colo e enfiei a cara dentro da sacola pra procurar a Billie Holiday, quando eu achei a Billie Holiday dirigindo com essa mão, achei, quando eu achei, era mato na minha frente. Eu tinha passado uma curva sem perceber, a estrada tava vazia, eu tava super devagar, eu bati no meio fio e capotei 20 metros em cima, as vidas se espalharam todas, isso foi uma loucura e graças a Deus eu só quebrei o osso da mão que eu tava segurando. A música pauta a minha vida, e a música ilustra a minha vida, no sentido de que eu não consigo conversar sem trazer uma referência musical, sabe assim? Ia a uma Kombi, lá em São Sebastião, vender discos, era uma Kombi, um ambulante, que a gente não tinha loja de discos lá, e a gente ia buscar dentro da Kombi os discos que a gente podia ouvir naquela temporada. E aí eu escolhi os discos da Motown, Black Music, os filmes que me interessavam e que tinham trilha sonora, e comecei a aprender inglês ouvindo Beatles e ouvindo Rolling Stones. A música é o melhor. Eu decidi em algum momento, porque começou em 74, né, quando ele veio pro Brasil, foi uma visita muito doida, com cobras, parecia a chegada do apocalipse, e aí eu falei, nossa, a história de rock'n'roll é engraçada. Os primeiros registros são esses mesmo, Alice Cooper, Beatles, Big Floyd também um pouco depois, Secos Molhados, Alceixas, mais ou menos 10, 11 anos de idade e meio dos anos 70. Pra mim foi o despertar ali de algumas sensações e de algumas emoções que eu não sabia descrever, mas eu sabia que eram legais. Então eu acho que um pouco disso, né, é o segredo do rock, né. Não consegui entender ainda até hoje essa história de rock, mas tudo bem, continuo gostando. A primeira referência de guitarra foi o Pepeu correndo, assim, no programa da Globo. Falei, nossa, que violão louco esse, onde que liga? Será que liga na tomada? Não sabia que tinha amplificador e tal, e pirei naquilo. Moleque, né, moleque pira na estética também. O que eu mais gostava é esse discípulo, primeiro que eu tinha já a coleção desse discípulo e não tinha o aparelho. Aí eu andava, fazia uma coisa, uma via sacra mesmo. Diariamente eu ia pra casa da minha avó pra fazer tarefa da escola, botava uma, ficava ouvindo os discos, e depois botava pra casa. Eu acho que esse discípulo é o nome de heavy metal. É uma banda de blues rock, na verdade, né. O jeito que o bom Scott cantava. Gosto muito, assim, aquele negócio reto, simples pra caramba. É o que mais me atrai. Mesmo no jazz, assim, eu não gosto muito da fritação. Eu gosto de coisas simples, claras, né, o next to go, o livro. Quando eu me apaixonei pela música brasileira, eu fiquei fã, mas fã, louca, assim, pelo Cazuza. Ele era o cara pra mim. O meu amigo, o Cazuza, mesmo sendo do rock and roll, pra caramba, ele tinha a tradição da música brasileira incorporada nele, né. Eu nunca tinha lido nada sobre isso a respeito dele, e ele nunca tinha dito isso pra nenhum jornalista, porque ninguém tinha perguntado ainda. E aí, quando eu fui nessa coletiva do disco dele, e eu tinha prometido, eu não era repórter na época, eu era apoio de produção na rádio cultura, mas eu não tinha autorização pra fazer pergunta. Eu só podia carregar o gravador. E aí, chegou lá no meio da entrevista da coletiva, eu não aguentei. Uma hora, ele tava lá falando do disco, do show, e aquela coisa boring, né, totalmente... E levantei a mão e perguntei se eu podia perguntar alguma coisa. Ele olhou pra mim, curioso, e falou, ah, claro. Aí eu perguntei isso. Eu falei pra ele, olha, eu posso estar viajando, mas quando eu ouço as suas músicas, eu lembro da Dolores Duran, eu lembro do Lupicínio, eu lembro da Dálvora de Oliveira. Aí acabou a coletiva, e ele ficou conversando comigo a respeito disso. Amor. Aí eu saí de lá, obviamente, entusiasmadíssima, e dizendo que eu queria fazer isso da vida, que eu queria descobrir, entrevistando esses caras, como é que eles chegam onde eles chegam, entendeu? Nas canções. Floridão que nada Comecei a trabalhar no rádio, em 89, e, enfim, tô no rádio hoje, é uma opção mesmo, e é a minha predileção aí nesse setor. O meu interesse por rádio surgiu desde muito cedo, assim, então, uma combinação de ouvir músicas legais no rádio, e de ouvir Jovem Pan, de ouvir um pouco de programa esportivo, os programas de humor pós-jogo de futebol, né. E aí, a partir de um determinado momento, a curtição, pra valer mesmo, de ouvir Excel, o senhor Kid Viniu, o Leopoldo Rei, eles faziam um programa chamado Rock Sandwich, no final da virada dos 70 pros 80. E era o Leopoldo Rei que fazia parte mais do Hard Rock, e o Kid, o Punk, as novidades, e, então, eu já ouvia rádio nesse momento, anotando coisas, já ligava pra falar alguma coisa, me lembro que eu liguei pro Kid uma vez no programa dele, depois ele falou o meu nome do ar, mas ele, não sei se ele zoou, se ele errou, não, quem ligou aqui foi o Fábio Massacre, falando do blonde, é isso aí, Massacre, pô, daí todo mundo, os amigos, Massacre, e, como assim, daí, enfim. Mesmo, a equação do rádio é o locutor, a vinheta, a falação, a música. O rock é muito influenciado pelas coisas de blues, escala pentatônica, essas coisas. Aí eu lembro que eu comecei a ouvir o Booker T, o organista, o Booker T. Johnson, e ali é um blues, mas já tem improviso, né? O Booker T me levou a ouvir o James, e aí já é gesto e tal. Eu comecei a estudar na blues, na escola, na escola, e lá eu comecei a sacar. Mais, né? Coisa de harmonia e tal. E, obviamente, você vai desenvolvendo o ouvido, você começa a ouvir outras coisas. Aí eu comecei a gostar mais do... Eu gostava de George Benson, essas coisas de lindar e tal. Mas eu comecei a pirar mesmo nesse som. Aprendendo de uma maneira simples o que parece ser complicado, eu comecei a explicar no ar para os ouvintes. Foi quando o meu diretor falou, ah, então agora bola o programa aqui para você falar desse jeito aí que você quer e tocar as músicas que você gosta. Na sala dos professores de hoje, vou repetir um assunto que a gente não tem problema nenhum em repetir as coisas aqui, que a ideia é traduzir o universo da música, seja o jazz americano ou a música brasileira, para aquele cara que não é músico e está a fim de entender. Tem uma brincadeira que é recorrente tanto no jazz como no samba. É o fato de dobrar e desdobrar uma música. Vamos ouvir, então, essa ginástica agora no jazz. É um tema chamado Funk Underneath. Eu nunca gostei daquele negócio, olá, 6 e 2, você ouviu? Tipo, nunca curti isso. Então, eu sempre falei do meu jeito, coloquial, meio, como eu converso com você aqui e como eu fazia na casa dos meus amigos quando eu tinha 15 anos de idade, bater papo sobre música. Sempre fiz isso, a diferença é que agora me paga para fazer. O rádio é uma paixão, não só o som que sai dele, mas ele mesmo. Por conta dessa fissura do meu pai com o rádio, eu acabei pegando dele. Ele brinca comigo que ele vai comprando rádios cada vez mais novos e eu cada vez mais velhos, que as porcarias ficam todas comigo. Mas eu adoro isso, isso da sintonia, isso do dial. A luzinha que acende, a válvula que esquenta, o som que sai, as ondas curtas, eu acho uma coisa mágica, você poder ouvir do outro lado do mundo o negócio que está se fazendo aqui. Esse rádio se presta a ouvir cultura fêmea, porque tem esse som dramático. Eu tento não só colocar música nova no ar, muitas vezes artistas que não têm disco ainda e que só me mostram uma demo, uma master, enfim, ou que vem aqui em casa e tocam o som, a gente grava e põe no ar, até buscar o lado D do disco da Gal Costa de 1979. Eu acho que essa liberdade que eu tenho hoje para colocar no ar o que eu quero colocar foi conquistada durante esse meu tempo todo de trabalho por um pouco de sorte e um pouco também por postura, né? Eu sempre argumentei muito com os meus diretores sobre o que eu queria colocar no rádio ou não. Eu me lembro que eu quebrava altos paus com a Maria Luísa Kfuri, que me dirigia na Rádio Cultura AM, quando a Cássia Elas lançou o primeiro disco. Ela achava que era a melhor coisa que estava aparecendo naquela década e Maria Luísa achava um horror, porque ela gritava muito, porque ela não tinha condição. E eu deitava, ela ia lá na sala, e eu tinha 20 anos, e eu achava que tinha que tocar sim, por isso aquilo aquele outro, e eu tive a sorte de ter uma pessoa inteligente para debater comigo. Então eu levava os discos e provava para ela que aquilo que tinha que tocar no rádio. Depois, quando eu fui trabalhar numa rádio no litoral de São Paulo, eu não tinha direção nenhuma, então eu tocava o que eu queria tocar. E assim eu fui construindo o meu nome e a minha carreira. Quando eu voltei para São Paulo, e eu fui fazer a programação da Rádio Eldorado FM, e comecei a fazer a Hora do Rush, e ao mesmo tempo a programação, o sucesso do programa era justamente porque eu mexia na programação como eu achava que devia. Estava chovendo, e o trânsito estava inteiro parado, eu mexia na programação que eu mesma tinha feito para que o cara que estava lá dirigindo ficasse mais tranquilo, e meu diretor percebeu isso e me deu essa liberdade sempre. Quando eu saí da rádio, eu fui para a musical, então eu peguei um espaço que também estava solto, então eu mesma me dirigia. Quando eu voltei para Eldorado, a exigência que eu fiz para voltar foi eu não quero que mexam na minha programação. O que eu ouço muito de ouvinte é isso, que o programa proporciona descobertas, sabe? Um encontro com a música brasileira que não acontece normalmente, não acontece normalmente em rádio. O meu troco é saber que as pessoas estão ouvindo aquilo que eu acho bacana ouvir, e é isso. O meu lance é o do entusiasmo mesmo, eu gosto de descobrir essas coisas. Eu acho legal sacar uma banda de punk da Grécia, que sei lá, que eu não entendo nada do que eles estão falando, que eu não consigo nem ler o nome das músicas, mas é muito legal descobrir esse tipo de coisa. É meio simples, na verdade, porque é um lance da fruição, de aproveitar os sons e partilhar com as pessoas. Algo que a gente pode fazer aqui, ou a gente pode fazer em uma loja de disco, enquanto elas existirem, e a gente pode fazer no rádio, claro. Acho que o rádio, inclusive, é um dos suportes mais legais para essa troca de ideia. Tem um pouco da magia ali, de estar cada um no lugar, mas todo mundo ouvindo a mesma coisa. Dá um panorama o mais amplo possível, de possibilidades, né? Ouvir ou resgatar umas coisas estranhas dos anos 60, e uma banda nova do Japão, e lembrar daquela clássica do indie dos anos 90, e um punk bacana daqui ou dali. Tem tanta coisa, né? Eventualmente eu toco uma banda que, sei lá, me interessa menos, me agrada menos, como gosto pessoal, mas que eu vejo a importância jornalística de ó, tem essa banda, eles fazem som assim. E acho que é ok. Isso acontecia muito no lado B, as pessoas, ah, você gosta disso? Eu falei, olha, eu não gosto de, sei lá, 30% das bandas que eu toco. Sei lá, eu não gosto de Whizzer, por exemplo. E, nossa, cansei de tocar Whizzer no programa. Eu tenho 5 anos no ar. O Sala. A ideia era aproximar as pessoas. Jamais eu vou dar uma música de 13 minutos, ou um, não que eu não pudesse, já coloquei, mas quando foi pertinente. Agora eu vou botar o John Paul Trane, fazer... Não é isso a ideia do programa, a ideia é simplificar. É, meu, tem várias formas, tem padrões, se você entender que padrões são esses, é igual você assistir um jogo de futebol, você conhece as regras, você sabe, ela... Ah, puta, vai ser pênalti. Gol. Música é isso. Quando você começar a entender esse tempo, a apreciação da música fica integral. Tem um caminho pra curtir as coisas também. A gente pode fazer o caminho inverso, você pode começar ouvindo... Metallica, mas o Metallica tem a ver com frases de blues, então quer dizer que o ECDC, e o ECDC tem a ver com o Chuck Berry, que tirava as frases do piano do Count Basie, o Count Basie do Kierton, mas o Kierton era filho do Mordomo da Casa Branca, então ele ouvia música erudita. Então você vai levando o cara de volta pra origem, mas é com calma. Até uma pena, né, que os caras mais eruditos, não eruditos de música erudita, mas estudados do jazz, as coisas têm preconceito com música pop. Não é uma pena, porque isso é uma maneira de você atrair o cara que ainda não gosta. Nos anos 60 era muito comum, o Gene Harris, o pianista de jazz de R&B, gravava Beatles. Oscar Peterson, o Satisfaction. Gravou lá o Satisfaction, uma maneira de aproximar as pessoas que não gostam disso. Eu fiz uma vez um programa pra BBC de Londres, um serviço de ondas curtas da BBC, um serviço mundial de rádio. Eles tinham um projeto chamado Don't Touch That Dial. Eles escolhiam jornalistas com shows de rádio diferentes, é assim que eles chamam programas, shows de rádio. Em diversos países e aqui no Brasil, me escolheram pra fazer um Vozes do Brasil menor em inglês pra ir pro serviço mundial da BBC em ondas curtas. E foi incrível. Eu gravei, e eles colocaram no ar. Um tempo depois, chegou um pacotão desse tamanho, assim, pra mim, com cartões postais, cartas, um monte de coisa, de gente que me ouviu, freiras em Singapura, imagina, que ouviram programa de rádio, música brasileira, e ficaram escrevendo, dizendo coisas. Então foi sensacional. E isso acontece nessas frequências, né? A M é o ondas curtas, que você vai muito mais longe do que no FM. O FM tem uma onda reta, bateu, parou. E a amplitude modulada é a onda redonda que vai indo longe, 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 longe. Então, muito mais gente te ouve. O que me pega na música brasileira é justamente isso. É essa capacidade que o artista brasileiro, que a canção brasileira tem, de trazer essas duas coisas. A inventividade, a originalidade na música, na melodia, e ter esse amálgama perfeito entre letra e música. Tem uma qualidade poética na música brasileira, nas letras, né? Elas têm essa capacidade de te dar recados, e de traduzir sentimentos, né? A onda do mar crescer Tem uma coisa que o Lenine me disse uma vez que foi muito bacana, que traduziu uma sensação que eu já tinha muitas vezes. Ele me contou uma história que quando ele tinha oito anos de idade, ele e os irmãos, quando chegavam aos oito anos, tinham uma conversa séria com o pai que era o seguinte. Todo domingo eles eram obrigados a ir à missa com a mãe. A partir dos oito anos de idade, o pai liberava eles de irem à missa desde que eles escolhessem a conexão com o divino através da música com ele. Então, os meninos, a partir dos oito anos de idade, tinham duas opções de conexão com o divino. Ir à missa com a mãe, que até então era obrigatório, ou ficar em casa, no horário da missa, ouvindo música com o pai. E, obviamente, que a mãe perdeu todos os companheiros de missa a partir dos oito anos de idade. E com o Lenine, isso foi um clique, né? Isso foi uma coisa que transformou a vida dele, porque o cara é o que ele é hoje. A música é o divino, é a manifestação artística que é o divino, é a manifestação humana do divino. Porque o homem tem o divino, então, eu acho que, quando o cara faz uma obra de arte, no caso, já que estamos falando de música, a música é porque ele está conectado com aquilo que não é palpável, né? E eu acho isso incrível. Desde o cara, eu sei que ele tinha sons interessantes sem ser em língua inglesa ou em português, né? Mas aí, com o advento do punk, a proliferação de selos e fanzines, enfim, ainda que a gente vivesse uma era para a internet, isso estabeleceu uma rede aí, underground, planetária, de troca de informações, etc, etc. E aí, a partir daí, dessas etiquetas independentes, começaram a surgir as alternativas ao Mercadão, às grandes gravadoras. Então, para cada banda que uma gravadora lançava, você descobria que tinha, sei lá, dez independentes legais vindo de outros lugares. A coleção, como eu disse, é um jeito de construir, né? De fazer um retrato aí, do jeito que eu vejo as coisas. Deste lado, aqui em cima temos uns nórdicos, umas coisas norueguesas, barulhentas, horríveis. Aqui, Austrália e Nova Zelândia. Nick Cave, Saints. Aqui eu concentrei algumas coisas que eu gosto muito. São alguns dos famosos prediletos da casa, mas são só os esquisitos mesmo. Então, tem muito disco do The Fall, tem essa banda chamada Osric Tentacles, é uma banda de rock instrumental inglesa. Esse é o famoso, esse é raro, por exemplo, muito raro. É uma caixinha de seis CDs, que é a famosa caixa de sucrilhos. Em algumas dessas searas aí, o que foge do convencional parece mais atraente, assim, né? Desde a forma de uma música se apresentar, né? Até o recado dado ali pelo artista, quer dizer, as posturas e um pouco a contestação ali dos formatos muito estabelecidos, né? Você pode pensar, a música é tudo, então quer dizer que você vai abrir esse armário e tem quatro mil CDs? Não tem não. Eu acho até que música é isso, não tem muito disco. Porque você vê a música, bicho, é um... Vocês estão vendo ela pronta, ela está parada. A música é um negócio. O que a gente conhece, as canções, os temas, as músicas, são pedacinhos da música. A música é um negócio que está pronto lá. o Edwin Gomer, o Count Base, o Tom Jobim, o Cartola, o Nelson Cavaquinho, o César Camargo e o Mariano. São os professores. São os caras que a gente se espelha. Não sou eu que estou falando, o João Bosco também falou no programa. Ele falou, eu não sou professor de nada, os professores estão lá. E a gente vai pegando as coisinhas deles, né? E juntando essas coisas, aí é a genialidade, né? Eu já botei esse nome já de cara, professores, quando ele me dá, não dá para você botar, não, não dá. porque os professores, é uma lista pequena. Eu escrevi à mão a lista alfabética. São esses caras aí, que vem com história. O piano entra onde não está o baixo. O que é isso? Respeito. Essa música que a gente ouve em sala, de onde é que ela vem? Ela vem de uma época que criança, para começar, não conversava em roda de adulto. Criança sentava na beira da calçada para ouvir os adultos conversarem. Ah, o que acontece quando você ouve adulto conversar? Você aprende, não é? Rola coisa nova no sala, rola. Os caras que respeitam essa linguagem. Joshua Redman, Brad Meldau, essa é a mesma turma no filme O'Brien Blade, aquelas caras lá em Nova Iorque, eles são tudo amigos, né, queridos? John Pizzarelli, que nego mete a boca, é branco. E daí? Que se foda que é branco. Ele respeita uma linguagem. Aqui são só as bandas islandesas. Como você pode ver, debaixo do mapa da Islândia, esconde-se a islandesa, que é uma divisão de sons islandeses, né, da maçadiana. Tem até um cassete do Sugar Cubes ali. Sugar Cubes, para quem não se lembra, a banda da Biorque. Essa é uma mesa de passagem, né, umas coisas que estão chegando e saindo e sendo consumidas, tipo banda belga, com a banda da Croácia, uma caixa de... E me mexe se eu ouvi alguém falando não, agora o rock está voltando. Essa coisa que mais me dava aflição, assim, era o papo... Geralmente a galera da gravata, né, enfim, que trabalha nessas corporações, não, porque esse é o ano, é o ano do rock, agora o rock... papo furado, né, todo ano é o ano do rock, está tudo certo. Tem tanta coisa, né, as pessoas... Ah, hoje em dia, né, tem coisa legal, afinal de contas, parece que não tem mais banda boa, o que mais tem é banda boa, né, hoje em dia. O problema é que está tudo tão espalhado e diluído, que, enfim, isso só intensifica a correria atrás dessas coisas, né, mas o mundão está fervendo de sons aí. Tanto no Brasil, quanto fora, em vários países, tem cenas riquíssimas. Cabe a você ter um interesse, ou espírito, não, de ir atrás, né. E ali tem os franceses e os alemães. A gente está vivendo um momento muito especial de liberdade criativa. Tem gente demais fazendo música, e música boa. E o que une essa geração é que é uma geração que preza a tradição, respeita, usa, e usa muito bem, sabe, sem copiar. Eles não estão fazendo choro, nem samba, nem samba-canção. Eles fazem um samba do jeito deles. Um samba que é misturado com, eventualmente, um rock inglês. Tem uma cena de samba contemporâneo lá em Belo Horizonte, que está maravilhosa. Em Brasília, tem um monte de gente fazendo canção super bem. No Recife, está chegando toda hora a gente nova do Recife aqui. mudando já o que o Chico Sais na Ação Zumbi fizeram, trazendo já outras informações. Sem fim. Disco que chega que não acaba mais, e aí meio que chega na sequência, perguntando, Patrícia, você ouviu meu disco? Então, tem que ouvir. E aí a gente fecha com uma descoberta recente, The Dolly Rocker Movement, é o nome da banda. The Only One e Memory Lane são as duas que a gente ouve desse disco Our Days Mind The Time. Eu sei que eu digo isso recorrentemente, mas essa é uma das prediletas dos últimos tempos. Está difícil de se livrar desse disquinho. difícil é tocar duas vezes a mesma música. O John Peele fez isso uma vez com Undertones, aquela clássica, Teenage Kicks, ele tocou, daí falou, não é a coisa mais linda do mundo? E tocou em seguida, foi a primeira vez que fizeram isso na BBC. Eu pensei em fazer e dar o crédito para o John Peele. Não é a coisa mais legal do mundo de tocar assim. Talvez eu tenha feito algo parecido, mas eu vou acabar fazendo, mas eu vou dar o crédito para o velho Peele, que foi o inventor dessa história. Acho que uma das coisas mais legais que eu fiz foi a madrugada que eu passei com o Joey Ramone no rádio. A gente sabia que os Ramones, especialmente o Joey, gostavam muito de rádio, teve programa. E aí, numa das visitas da banda, a gente, lá no 89, tinha uma relação muito boa com os Ramones, eles foram muito lá, conseguiu desenvolver uma camaradagem. Daí, numa dessas, a gente convidou, a gente falou, quer, Joey, fica à vontade, a rádio é sua. E falou que eram, ele passou uma lista por fax, foi 94 mesmo, de tudo o que ele queria tocar, motorhead, estudes, só desgraça. E aí, a gente ficou, e eu fiquei operando a mesa, a gente ficou, sei lá, das 5 para meia-noite até as 6 da manhã. ao vivo, só mandando bala, ele tomou duas garrafas térmicas de chá, chá, a gente tirava pouco, será que é, Joey Ramone, chá, chá. Daí, preparamos duas garrafas térmicas para ele, de chá. E aí, ficava a madrugada inteira, as pessoas ligando, e mandando ao mercado, e eu ali, manuseando, e trocando uma ideia com ele, e ele só, não, 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 ele pegava, ele ficava olhando pelos discos, e ele estava me deixando louco, porque ele botava um disco, e ele entrou para onde vira, assim, This is Rock and Roll Radio, come on, let's rock and roll with the Ramones. Algumas dessas figuras, Ramones, para citar de novo, o hip hop, se não fosse a música, esses caras não teriam sobrevivido, muito provavelmente. E acho que vale isso para, para muita gente que, que consome, que gosta de música, que certamente tem esse poder aí, de mexer com a gente, e promover, ou provocar alguns estímulos, que podem fazer com que a gente mude a vida. Eu acho que sim, eu acredito. Esse aqui eu trouxe de Buenos Aires, de Santelmo, lá ele tocava tango, naturalmente. Aqui ele toca o que for, mas ele funciona também. Mas queimou a válvula. Difícil achar para trocar. A rádio, quando surgiu no Brasil, era o principal veículo, de comunicação, a Rádio Nacional tinha artistas que faziam sucesso no Sertão Nordestino, cantando ao vivo no Rio de Janeiro. Caetano Veloso, Maria Bethânia, que moravam no Recôncavo Baiano, foram formados. A educação musical deles se deu via rádio, em rádio de praça. Eles ouviram o João Gilberto pela primeira vez lá, no Recôncavo Baiano, numa cidadezinha desse tamaninho. O Luiz Melodia já falou muitas vezes que a música dele, que é uma música pop contemporânea, foi formada pelo que ele ouvia de rádio, numa época em que a rádio era uma rádio democrática. Isso ainda é mais perto da gente aqui. Nos anos 60, 70, em que se ouvia música pop norte-americana, música preta de todo mundo, estandar do jazz, ao lado do bom samba brasileiro, da canção brasileira. A gente não sabe o que vai acontecer com o rádio. Eu acho que a gente tem visto uma certa decadência no veículo, tem uma mesmice imperante, que é muito triste. E a gente vê cada vez menos espaço para o rádio feito com inteligência, com personalidade. No disco de 1970 e poucos, Elis, Regina e Tom Jobim fizeram juntos aqui Inútil Paisagem, que é do Tom Jobim e do Aloysio de Oliveira. O Aloysio é um cara importantíssimo na música brasileira, além de ser parceiro do Tom durante muito tempo em letras incríveis, em clássicos da música brasileira. Ele também foi o responsável pela criação do seu elenco. Ele lançou o seu elenco. Ele teve também uma super tradição de muitas rádios, rock ou derivados, com esse perfil artístico mais parecido ou que trata desse universo que nos interessa. Foi sempre uma coisa de, sei lá, iniciativas meio isoladas e heróicas. Tem uma galera que está nessa correria do rádio, então isso sobrevive. Agora, como negócio mesmo, por isso que você não vê mais hoje em dia rádios especificamente dedicadas ao rock ou algo parecido, porque parece interessar menos ao empresário, ao mercado que faz a grana girar. Você acha que é fácil querer tocar a música dos caras dos anos 50? Não é essa luta aí para tocar em um país que não tem cultura de audição, de sentar para ouvir. A música virou uma... Ah, uma musiquinha aí para animar. Eu fui no mercado agora e achei que estava tendo um evento lá dentro, porque a altura que os caras põem a música, você não consegue nem pensar o que você quer comprar. Pode ser uma nóia de quem trabalha com música, mas é isso que fizeram com a música. Imagina, você vai no mercado e está rolando Hamlet. É esquisito, mas música pode. Tem alguns programas isolados que estão fazendo esse trabalho também de garimpo, de colocar música nova para tocar, mas são poucos. Veja, se você for falar em São Paulo, qual é o programa? Quais são os programas? Com o tanto de rádio que tem, né? Quando Gilberto Gil assumiu o Ministério da Cultura, coincidiu de que um dos primeiros compromissos internacionais dele foi na Feira do Mercado Funográfico, a Feira Internacional do Mercado Funográfico, que é o MIDEM, que se realiza em Cannes todo ano. Eu fui para lá, ele foi dar uma coletiva e eu pedi para fazer uma pergunta no meio, uma sala lotada, tinha jornalista do mundo inteiro, lotado mesmo. Estava, sei lá, 200 jornalistas, 300 jornalistas atrás dele, estava uma loucura. E eu pedi para fazer uma pergunta, fiz a pergunta em português e perguntei a ele se, agora, ministro, tendo ele a história com a música, sendo ele o Gilberto Gil, enfim, se ele ia fazer alguma coisa a respeito das concessões federais de rádio, as concessões que são públicas, afinal de contas, e contra essa prática do Jabá que emburrece e massifica a rádio brasileira e que impede a rádio brasileira, a rádio no Brasil de mostrar a real diversidade da nossa música. E ele não só não me respondeu, como ficou um pouco aborrecido comigo, disse que ali não era nem a hora nem o lugar, me respondeu também em português, houve uma comoção ali, ninguém entendeu nada do que eu estava falando, do que era Jabá. Não só ele não me respondeu, como no fim das contas ele não fez muita coisa a respeito disso. Naquela temporada ainda, ele enquanto ministro, se esboçou uma tentativa de fazer o Jabá uma prática ilegal, criminal, inconstitucional e tudo isso. Mas abafou-se, nunca mais falou nisso, enfim, e a coisa continua acontecendo. Preguiçosas. Eu acho lastimável. A gente não ouve a verdadeira música brasileira no rádio. E isso é real, isso é verdade. Um pouco reflete o tamanho do nosso mercado nesse sentido. A gente tem, sei lá, quantas revistas de música a gente tem hoje em dia? Aí a resposta, você pensa que, um exemplo que eu conheço mais proximamente, Itália. Pô, Itália, nos anos 90, você tinha, não sei exagero, dezenas, não estou exagerando, dezenas de revistas diferentes. O mesmo número de programas de rádio específicos. É uma coisa cultural mesmo. Isso aí, é como é. É o tamanho do nosso mercado. A gente tem que se virar um pouco desse jeito e buscar opções, talvez. Eu acho que a principal mudança que eu vi acontecer do tempo que eu trabalho em rádio é justamente essa coisa de a rádio perder personalidade. Posso dar o exemplo aqui da rádio onde eu comecei a trabalhar, a Rádio Cultura AM. Uma rádio sensacional, maravilhosa, que foi perdendo potência de transmissor por falta de grana. Então, antigamente, a gente, antigamente, estou falando como se fosse uma velha, mas quando eu era menina e trabalhava na rádio, eu tinha 18, 18, 20, 21, 22 anos, o programa que a gente fazia era ouvido em Minas Gerais na hora do retiro do leite da tarde, para você ter ideia. O pessoal retirava, tirava o leite de vaca e ficava sintonizado no radinho de pilha, ouvindo o Matéria Prima, que acabou sendo o programa que o Sérgio Grossmann faz hoje na TV Globo, que começou na Rádio Cultura AM, eu e ele fazendo o programa, ele apresentando e eu produzindo quatro horas ao vivo de programação. E esse pessoal ouvia a gente. Agora, você não consegue mais ouvir a Rádio Cultura AM, a não ser pela internet, porque a falta de investimento na emissora fez com que o transmissor fosse ficando obsoleto e se você tentar sintonizar a Rádio Cultura AM no seu carro, você vai ouvir o motor do seu carro nas caixas no lugar da rádio. Posso contar agora da minha experiência com a Rádio Eldorado, que depois eu passei para a Rádio Eldorado, depois de alguns anos também na praia, não sei o quê. A Rádio Eldorado teve um momento de muita personalidade, eu vou ter que dizer isso outra vez. Era uma rádio que tinha uma linha editorial, era uma rádio combativa, a primeira rádio a colocar esportes de aventura no ar, não é? Isso tudo. Aí, de um momento para o outro, ela começou a esmorecer diante das necessidades financeiras do grupo a que pertence e a programação foi perdendo a identidade que foi a marca da rádio durante muitos anos e que foi o que colocou a rádio como uma das emissoras mais lembradas. Qualquer pessoa da minha idade sabe o que é a Rádio Eldorado, né? Acho que era um desafio é tentar fazer com que o rádio tenha o seu lugar e um lugar de certo destaque. Uma coisa que eu sempre percebi ali que é uma herança, acho que, do rádio brasileiro dos anos 80, sempre foi, não diria sempre, mas muitas vezes foi um meio tirado de segundo escalão, né? Um pouco culpa das gravadoras que sempre trataram o rádio meio ah, vocês trabalham para a gente, né? E o menor interesse, por exemplo, nos estudantes que estão se formando, ah, todo mundo quer fazer TV, rádio, para que rádio? Então, tem um pouco disso, né? Tem um estigma de ser algo que, enfim, que fora de moda ou algo parecido, né? Anacrônico, né? E, na verdade, é um grande erro porque continua sendo um dos, sei lá, acho que é um dos veículos que mais tem a capacidade de trabalhar agilmente esse tipo de material, né? Que são os sons, etc. Eu tenho loucura para fazer parte da Rádio Nacional da Amazônia, que é uma rádio que transmite AM em ondas curtas e, assim, para toda a região da Amazônia, legal, assim, toda a região da Amazônia, nossa Amazônia e mais os os fronteiriços e é o pessoal ribeirinho, sabe, que ouve e tal. Tem loucura para fazer rádio lá. Acho que o rádio tem um papel, ainda tem um papel muito importante na formação, na educação e, sei lá, acho que eu vou morrer acreditando nisso. Tá gravando? Legal, né? Meio australiano. Não, cá tá. Se você colocar isso, ele toca, de fato, as podesas. São súbdicos mesmo. Essa é de 69, isso aqui. Obrigada pela audiência. Obrigada pela audiência. Obrigada pela audiência. Obrigada pela audiência. Obrigado.